Não é a casa que é assombrada, é o seu filho. Tem alguma coisa lá com ele. Tem alguma coisa de errado com o papai, né? Eles voltaram! Ele está com o seu bebê. Dalton! Ele está com o seu bebê. Nossa família já passou por muita coisa unida. Disse que quando eu tinha 10 anos, eu fiquei em coma. Mas nem lembro de ter ficado doente. Estamos prontos para esquecer. Esquecer. Desde então eu tenho sonhado com coisas muito estranhas. Não são sonhos. Está acontecendo de novo. Tem alguma coisa seguindo a gente. Eu preciso que você fique parado. Oi? Não! Dalton! Quanto mais além você for, mais arriscada será a jornada. É! É! Ah, 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 ah.